A música é Nosso Amor Derruba Barreiras Prontei o jardim Com todas as flores Pra lhe oferecer Todo dia ré, cantando feliz Pensando em você, vai! O nosso amor não tem fronteiras O nosso amor derruba barreiras O nosso amor não tem fronteiras O nosso amor derruba da Sampa Tiaqueira Véia, sim! Xalalalalalalalalala Uou, 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 xalá Segura! Esse é o nosso mais novo sucesso!